E aí 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 Eu tô puxando pra E aí Então galera Estamos aqui na praça da república em Roma Começou já A concentração De mais uma manifestação Antirracista Pro-imigrante No final de semana passado Teve aqui Uma manifestação tão grande quanto essa Inicialmente De fascistas E italianos Que são contra O reconhecimento De Filhos de imigrantes Como italianos Que atualmente a lei não permite E Esse final de semana Tá tendo Essa manifestação que vocês estão vendo aqui Já fecharam o trânsito Bastante por isso Tá chegando mais a cada momento O trânsito já foi desviado E A manifestação começou Aí eu vou tentar transmitir Pra fazer o registro desse momento aqui em Roma De luta por cidadania De luta por reconhecimento Vamos ver se vão permitir que a manifestação saia Porque A outra Tinha bem mais bandeiras da Síria E os polícias devem ter ficado bem atacados E não permitiu Que a marcha fosse até a Piazza Navona Vamos ver como que vai ser essa manifestação aqui Concador a nave Que por isso Que por isso 5 Para 6 7 2 1 4 O que é isso? 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 Ou Juliette knows... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cuidado é isso. Tchau, tchau. 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 Vamos deixar em ti, ó. Geladinho, ó. Vamos deixar em ti, ó. Geladinho. Gostado. 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 Vamos lá. Agora vamos voltar lá para a manifestação, que hoje tem bastante gente com a manifestação. Então a primeira e última que a gente foi, foi marcada aqui também, por esse ponto aqui, na Piazza da Arepública. A Câmara do Rio de Janeiro, que nos 在am club, do Rio de Janeiro, que nos Bachelor do Rio de Janeiro, que nosобрали com a Palo de Janeiro, que nosàoamos aqui! A Câmara do Rio de Janeiro, que nosàoamos lá do Rio de Janeiro, que nosàoamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música Aquela ali parece anarquista Ali ó, preto e vermelho E aí lá, você sentiu? Estou tranquilo Ali é comunista Ali tem a flor e o martelo Música 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 O que é? 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Várias polícia 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 Amém. 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 Obrigado. 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 São palavras e ordens no caos de som. A respeito da presença dos inmigrantes na Itália. Agradecimento pela presença e toda a gente. Contra o racismo 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 Dicendo a tutti e tutte Libaudi 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 LeОnd 않고 Completismo Stracuz A marcha vai voltar lá, a gente vai esperar esse povo todo passar, a gente vai estar no fundo. A marcha vai voltar lá. A marcha vai voltar lá, a gente vai voltar lá. A marcha vai voltar lá, a gente vai voltar lá. A marcha vai voltar lá, a gente vai voltar lá. A marcha vai voltar lá, a gente vai voltar lá. A marcha vai voltar lá. A marcha vai voltar lá, a gente vai voltar lá. A marcha vai voltar lá, a gente vai voltar lá. O que é isso? 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 Amém. 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 Deixa eu ver o que eu vou mandar aqui E o outro tá na maior parte 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 Amém. 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 Certo, e allora scendiamo ancora una volta tutti insieme in piazza, uniti come oggi. Basta di resistenza, siamo tutti umani, siamo tutti umani, abbiamo lottato tanto per arrivare qua, noi siamo, siamo disperati, siamo poveri disperati, siamo imigranti, questo legge Vocês têm provado que ninguém morreu na verdadeira rádio, porque devemos fugir. Vocês têm pensado que Europa, os países europeus, vocês têm feito essa lei. Nós somos desesperados, não temos ninguém. Nós lutamos até a fim, não podemos morir assim. Nós lutamos, nós lutamos em Itália, nós lutamos, nós lutamos, nós lutamos, porque vocês têm causado tudo isso, porque vocês têm abordado o nosso país. Os povos são mortos, não temos nenhum direito. Basta o racismo, basta o racismo, somos todos humanos. O colore não conta niente, ser humano é mais importante. Basta que sejam bravos, basta que sejam bravos, basta que sejam bravos. Somos todos humanos, o colore não conta niente. O ser humano é falido, o digo hoje, o digo hoje, o digo hoje, porque agora estão aprovando uma lei que não conta niente da imigração. Os imigrantes são como vocês, como vocês, como nós, como vocês, devemos estar atento, basta o racismo, porque todos nós somos humanos. Porque a humanidade está falendo porque hoje, não sejam le lecce, que os politicos caminham todos os dias. Porque mangam todos os sonhos do racconto. Dicam que as empregas estão fazendo todo esse crime. Basta! 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 Basta, regismo! Allora, Buonasera a tutti. Allora, Volevo provar a parlare la língua italiana, mas eu não sou bravo. Mas eu não proverho a dizer algo, porque não sou de amor, né? Cê é um rapido que falam 2 anos sem a commissione. Então, essa coisa é um pouco difícil. Porque estamos aqui para trabalhar, para viver melhor. Mas são certos que falam 2 horas sem a commissione. Quando nós fizemos a commissione, para ter resultados, é um ano, um ano e seis meses. Então, estamos vindo aqui, a Roma, porque é a colabora, capitão da Itália. Estamos vindo aqui, para ter que sejam os meus problemas. E aqui, a Modena, eu estou, a unidade precurosa, porque estamos aqui, de um ano ou dois anos não falam com o sonho então estamos aqui a Roma para notar para acheter os nossos direitos os negros e os negros e os marxos são iguais todos os coloridos são iguais basta ratíssimo basta são todos iguais então basta basta estamos estancos estamos estancos não queremos sentire mais é rastíssimo não queremos sentire mais são coisas que agora não é que não é nunca porque aqui estamos em Europa se morrugam vivam estrangeiros todas as coisas todos estrangeiros não é corpão nosso não é corpão nosso é corpão nosso se morrugam que é corpão ele não foi ele não foi mas ele não foi mas tudo é só terroga então basta O importante é que você tenha um bom coração, ser bom, como disse esse ragazão, ser bom é tudo, é tudo. Existem pessoas boas e boas em Europa e no mundo, também na África, não somos todos iguais. As pessoas boas são pessoas boas, 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 não podemos dizer que somos todos iguais, não podemos dizer que todos os estrangeiros possam assim, não, não somos iguais, somos humanos. São pessoas cãibas, em África são pessoas boas, em Itália são pessoas boas, são pessoas boas, são pessoas gentis, beiras, grudas, é a vida, mas não é que todos os estrangeiros estão assim, não, não é assim, são pessoas boas e pessoas cãibas, são pessoas cãibas, cãibas, não é, as pessoas cãibas, As pessoas são mortas no mar, nós temos sacrifício da nossa vida para vir aqui para melhorar, mas não é que para melhorar. Nós precisamos da sua ajuda, precisamos de vocês, não podemos viver só. Porque não somos todos pobres, mas não somos todos imitados. Não somos todos pobres, não somos todos imitados. Então, os pobres são tantos, a maior parte da África são os pobres. E por isso, nós temos sacrifício da nossa vida para chegar aqui. Quando estamos chegando aqui, para enfrentar o racismo, para se tornar mais piorar, mas não melhorar. Então, nós queremos melhorar a nossa vida para melhorar. E vocês devem ajudar a melhorar a nossa vida. Ajudar a nós. Se eu volto, aiudar a vocês. Podemos ter documentos, podemos trabalhar, Podemos ser com a família, fratele, sereine, Tanto pessoas, amigas. Vocês sabem não ser com amigas, mas é fantástica. Mas, então, todas as manifestações, me faz piacerem. Eu sou muito contente com a gente que vive em Roma. Vos estlizos, bravos, bravos, bravos. Complementos no nosso trabalho. Nós nos agradecemos com todos os manifestadores que a gente fez. Eu digo sempre, vocês italianos. Eu não digo que vocês são todos que vocês são cativos. Não, é impossível. São pessoas cativos, são pessoas boas. Gente, são tais pessoas. Mas eu não vi ringrazio mai abastecimento. Certo, eu não vi ringrazio mai abastecimento. Porque agora não é uma coisa. E você que vai ter salvado na minha vida. Se não é você, eu morro, eu já morro. E então eu vi ringrazio por isso. Mas, ainda, nós estamos na sua mão. Nós não podemos ir em Europa de só aqui. Porque não somos habituados a viver aqui. Não somos aqui. E vocês devem ajudar ele. Nós estamos na nossa mão. Ajuda-me. Ajuda-me. Basta racismo. Basta racismo. Basta racismo. A gente não pode ir para qualquer coisa a qualquer coisa. Mas como é que você fala? Isso é possível. Não podemos ajudar a qualquer coisa. Não podemos ir para qualquer coisa. Isso é possível. Nós somos estrangeiros. Nós somos estrangeiros. Nós somos estrangeiros. Nós temos mamães e padres. Vocês sabem bem que a vida é mamãe. Sempre vem de mamãe. Eu preciso de coisa. Eu preciso de coisa. Meu filho vem aqui. É bom para qualquer coisa. É bom para você. É uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica. Mas porque temos a sala da nossa família? Padre, madre, fratele, amigas, por venirem aqui, eu, estou venido aqui, porque, em malas, em malas, aspeta, porque estamos aqui, é o motivo, não é que estamos aqui só a procurar dinheiro, não, para melhorar a nossa vida, porque a violência que está na África não existe em nenhum país, porque a política, tudo isso é culpa nossa, é culpa nossa, então nós, o presidente que nós temos, o dirigente que nós estamos vivendo, tudo é culpa nossa, não é culpa nossa, porque nós temos tantas pessoas... Sim, se eu faço alguém que é rico ou um presidente não trabalha com o povo, trabalha para o seu próprio, por isso temos uma sala na nossa família, na nossa família, na nossa família, na nossa família e na nossa família, em malas, para vir aqui, então não somos aqui, também nós, E eu digo essas palavras para os estrangeiros, para nós, nós não estamos aqui para roubar, não estamos aqui para fazer tantos cacinhos, então temos que estar atentos, porque aqui não é casa nossa, não é casa nossa, mas é mais simples, basta racismo, basta racismo, estamos juntos, se tem alguém que quer falar de novo. Olá a todos, da Bologna e da Mauro l'abbiamo fatta o tripulmano hoje para estar aqui, mas a coisa que nos rende mais felizes é o fato de que 150 pessoas, mais de certo são fratele e sovelha imigrantes, muitos encontram nas estruturas de acolhação de Bologna, Mauro e Ferrada. E agora eu vou ouvir todos todos, Bologna, Bologna, Ferrada. Essa coisa nos rende felizes porque não é um dado diferente, que certo, fratele e sovelha vengono dall'Africa, que vengam aqui hoje a manifestar, facendo senhoras de Bulldog. Não é um dado diferente, porque o fruto do trabalho sobre os territórios, de essas pessoas, é a luta que todos os dias partenam para os diritos. E não é uma luta para os diritos só a loro, mas uma luta para os diritos de todos. E isso devemos dizer, os militares hoje em Itália lutam para os diritos de todos. Porque é a luta a Modena, dos ragazzi DSI, para ter a residência, para ter a carta de identidade, para ter a luta de senzacase italiana, para acceder a Welfare, para ter reconhecido um dirito que é o artigo 5. Não é uma luta, quem me diga, porque é uma luta de fratele de Assai e de Bologna, porque o calor freddo venga prolongado e ninguém venga colocado para estrada. Não é só uma luta dos nossos frutados imigrantes, é uma luta de todas as pessoas que querem ter um tento. Porque, como temos dito, milhares de manifestar por cidades, acogladas, abertas, solidárias, antirassistas, significa manifestar por cidades melhores que viverem. Avanti, Roma! Avanti, Mologna! Avanti, tutti! Eu vi rivolgo à italiana de boa vontade. Nós temos bisogno de vocês, porque nós temos bisogno de permanecer a casa nossa. Não queremos eliminar a nossa terra, queremos retornar e ter dignidade a casa própria. Não queremos popular o nosso país, queremos popular a nossa. Nossos filhos devem crescer liberamente a casa loro, não abandonar a nossa terra, que é perigoso. Vivermos sem a terra e sem a terra. É muito perigoso. Tanto a que é feito, amigrantes, atentos, não abandonar o nosso país, não abandonar o nosso país. Vai tocado assim, rei de atento. Vivermos para outraianza! conduzindo um intervista, amigrantes, atentos, danar a nossa terra, atentos, atentos, amigrantes, atentos, do apoio. E essa é a... All the way from living in the atmosphere Presente Manipa South Family Yelma Randerini Yelma Rastafari Apoca Slashayoi Gente é fascismo Gente esgumbero Noi amor o país é libero Gente é fascismo Yeah Gente é fascismo Gente é gumbero Yelma Randerini Yelma Randerini tao E O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?